Bom dia, seja todos bem-vindo e bem-vindo a Feira de Canhotinho neste sábado, hoje 15 de abril de 2023, 15 semanas do ano, 105 dias do ano, 15 semanas do ano de 2023, estamos nós aqui na Feira de Canhotinho, 15 sábado do ano já se foi, e eu estou aqui no material de construção do meu amigo, seu Antônio, não é isso seu Antônio, tudo bonzinho? Aqui vende de tudo, não é seu Antônio? Vende de tudo, vende de cimento, vende de areia também, material completo, pronto, quem quiser vir comprar aqui, pode vir comprar aqui e é bem recebido, valeu aí, abraço, obrigado, viu? Deixa eu fumar por aqui, para eu ver, aí minha gente, como é que tem, de tudo tem aí, aqui ó, para que vocês quiserem vir, comprar aqui em seu Antônio, é próximo da prefeitura, então se vocês quiserem vir passar por aqui, tá vendo? Para que vocês vejam, é tudo bem organizado, tudo bonito, aí, então venha comprar aqui, aqui é bom demais, e o atendente é maravilhoso, aí, seu Antônio, de tudo tem, abraço, abraço seu Antônio, Deus abençoe, viu? Valeu, valeu. Então tá aí, ó, feira de cantinho, hoje, muita banana, aí, para que vocês vejam, se quiser comprar aqui é bom, olha, muito abacate, é para que vocês vejam, muita banana mesmo, aí, muita coisa boa, só tenho a agradecer a Deus por tudo nesse dia lindo de hoje, se inscreva no canal Chica Aliança, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, faça parte desse canal, é muito bom, bom dia, feliz sábado para todos nós, nesse dia lindo de hoje, aqui ó, tudo bem organizado, muita coisa boa, estou aqui fazendo também, a partir de hoje, oi, tudo bom? A campanha para ajudar na festa das mães, quem quiser ajudar, ajude a festa das mães pelo Pixi, ajude na festa das mães de Santa Helena, do ano pelo Pixi, 8799603-5106, assim, quem eu tinha o Pernambuco, é a festa das mães que está se aproximando, e eu estou aqui pedindo quem puder ajudar, ajude a festa das mães de Santa Helena, estamos juntos, nesse dia lindo de hoje, estou um pouco meio rouco por causa da gripe, mas, em, tudo isso vai passar em nome de Jesus, e nós estamos por aqui, mostrando tudo, para que vocês vejam como está a feira de canotinho, para que vocês vejam como está o nosso momento especial, muita banana, hoje tem banana, minha gente, está aí, muita banana, muita coisa boa, muita gente, nós estamos por aqui mostrando como está a feira de canotinho, hoje tem gente, bom dia, meu primo Fabinho, lá em São Paulo, Deus abençoe Fabinho, seu filho, abençoe do Cílio, a sua esposa, muita felicidade para vocês, Deus abençoe Fabinho, de coração, olha os meninos aí, os carroceiros, aí, tudo bonzinho, né? Valeu, abraço. Bom dia, bom dia, para a Nilda, nossa prima Nilda, amor de Fabinho, Deus abençoe, oi, estamos aqui sempre com muita alegria, que Deus abençoe Nilda, em São José da Coroa Grande, abençoe Nilda, abençoe Chico, Silvana, Suzinha, todo mundo junto, todo povo feliz, abençoado por Deus, Deus abençoe, bom dia também, seu Parreira, parabéns, completou ano, e aí, beleza? Beleza. Isso aí, completou ano, seu Parreira, lá em Tupi, completou 92 anos, parabéns, seu Parreira, para Hugo também, completou ano, o Cunhado de Caíque, Deus abençoe, bom dia, Ronaldo, lá em Tupi, Deus abençoe, Ronaldo, também abençoe, também, seu Ronaldo, tá fazendo a São Miguel, mas Marisonha, bom dia, mas Marisonha, Deus abençoe a senhora, por exemplo, é uma pessoa abençoada, foi se formada ontem, ó, mulher, abençoada por Deus, meu amigo Edson, bom dia, nós estamos por aqui, mostrando tudo. Bom dia para João Abrose, lá em Tupi, Deus abençoe, João Abrose, estamos sempre juntos, mostrando as coisas, muita coisa boa, também tem a cavogada de Orlando, de Tupi, se a gente quiser ajudar, a cavogada de Orlando, também pode voar pelo Pix, 87-9-9603-5106, porque nós estamos aqui, sempre juntos, que ajude a festa das mães de Santa Helena, ajude a festa de Orlando, todo mundo junto, fazendo a festa, o pouco que você der, vale a pena. Bom dia, também é tia, meu amiguetinho, Nisse, saudade, Nisse, de você, nós estamos por aqui, mostrando as coisas, meu amigo Ivan, lá em Camaçari, Deus abençoe, Vanice, também lá em São Paulo, Deus abençoe, Rosa Velasmino, Rosa Velasmino, aquele abraço, você está aí em São Paulo, Bidê, no Rio de Janeiro, aquele abraço, aí, muita coisa boa, para que você veja, muitas maravilhas, muitas coisas, aqui, olha, olha o povo ali da, lancheoneta aí, é, negócio de pastel, essas coisas, tudo tem, para que você se veja, olha, olha, olha a panela, olha para aí, com tanta panela bonita, você quiser comprar, olha, pode vir para aqui, para comprar, muita panela boa, muita coisa boa, nós estamos mostrando para que vocês vejam, como está por aqui, olha, eu venho participar dessa linda feira de cantinho, bom dia, estamos aqui, bom dia Zé do Gás, meu amigo Zé do Gás, aí os meus amigos, aqui, olha, olha eles aí, olha, quem aqui é muito bom, para você quiser comprar, olha, tudo tem, olha aí, muita coisa boa, para que vocês vejam aí, olha, e aí meu amigo, beleza, tudo bom, beleza, aí, tudo de bom tem aqui, né, olha o meu amigo aqui, olha, tomando um refrigerantezinho, quer não, obrigado, olha aí, negócio é lanchar, né meu amigo, e aí, está bom mesmo, beleza, valeu, olha aí, com tanta coisa boa aqui, olha, tá vendo, coisa, mesa, banho, tem de tudo aqui, né seu, quem quiser comprar o senhor, pode vir, não é isso? preço bom, cartão, trabalhando no cartão, dividindo, pronto, melhor ainda, né, valeu, abraço, estamos juntos, valeu, e nós estamos por aqui, mostrando tudo, meu amigo, com muita alegria, Delma, minha prima Delma, lá em São Paulo, eita, José, lá no Recife, Deus abençoe, aquele povo alegre, tia Francisca, lá em São Teleno, abraça, minha titia querida, Erivaldo Chico da Prenda, aqui lá, praça, Deus abençoe ele, é um grande, pessoa, vereador de 2024, Orlando de Tupi, um grande vereador também, em 2024, e nós estamos sempre juntos, Zé Antônio, abraça Zé Antônio, Deus abençoe ele, com muita paz, com muita alegria, com muito amor, estamos por aqui, mostrando tudo, muito queijo, para que vocês vejam, bolo, muita coisa boa, para que vocês vejam, muitos ovos, nós estamos por aqui, mostrando tudo, Ligião, abraço para Ligião, Maceió, prazeres em Maceió, aquele abraço, prazeres, Deus abençoe você, e toda a sua família, Jessina, Dona Edita, eita, pô Felipe, aí meu amigo, fazendo aí, tapioca, aí meu amigo, tá bom né, fazendo a tapioquinha, né, é bom demais, valeu, nós estamos por aqui, mostrando, Felipe Porto, abraço meu amigo, Felipe Porto, ex-prefeito, grande amigo, né, e a gente estamos aqui, mostrando tudo, para que vocês vejam, olha aí, olha aí, muita carne, muita carne boa, muita coisa boa, hoje tem carne, hoje tem carne, olha aí, muita carne boa, hoje tem carne, pra praça tutela, ai tupi, pra praça tutela, filma essa moça bonita aí, pra mim, pro jeito dele, ó da noite, passou, passou ligeiro, passou ligeiro, já zilda, lá em Cadeado, lá, aquele abraço, estamos lá, filmando tudo, por aqui, pra vocês verem, muita carne, olha aí, o sujeito, nós estamos por aqui, filhão, meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho, meu amiguinho, Deus a vencer, aquele abraço, nós estamos juntos, na fera do Grotinho, aí, muita coisa boa, pra que vocês vejam, muitas maravilhas, eita, tem fato, tem filho, tem goce, tem tripa, tudo de bom, tudo de bom, e aí, beleza, e aí, irmão, beleza, estamos juntos, Silinha, um abraço a Silinha, na Aliança, Marisa, em Pato Grosso, parabéns, Marisa, vai ficar homem, essa semana, dia 18, Deus abençoe você, estamos nós, aqui na, feira do Grotinho, mostrando tudo, bom dia, Cadeado, na Severina, Deus abençoe, da Severina, lá em São Paulo, Henrique, lá em Mônica, Massarim, meu amigo Baiano, meu filho querido, Deus abençoe, 14 São Paulo, seus amigos, bom dia, 14, Urutu, Timó Maranhão, Deus abençoe, aquele senhor feliz lado, Timó Maranhão, meu primo, Marcos, lá no Maranhão, Deus abençoe, João da Sintupi, Deus abençoe, nós estamos por aqui, mostrando para que vocês vejam, como estão as coisas, e aí, e aí, e aí, nós mesmo, aí, junto sempre, e aí, beleza, e aí, e aí, tá bom, né, valeu, tudo bem, para que vocês vejam, aí, e aí, nós estamos por aqui, mostrando as coisas, aqui, e aí, sísceros Vicente, bom dia, e aí, bom dia, bom dia, bom dia, Maria Oliveira, Deus abençoe, Marinho, Deus abençoe, obrigado a todos, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, Você poder ajudar a cidade das meias Ajude pelo Pix 9603 5306 Estamos sempre juntos Valeu que valeu Um abraço